Olá, meu nome é Glaucio e nós hoje vamos estudar os sólidos de revolução. Basicamente, os sólidos de revolução mais importantes são os cilindros e os cones. Começarei com um cilindro, que é um sólido de revolução construído a partir de um retângulo, por exemplo, em cima de um determinado eixo. Eu giro esse retângulo, revoluciono esse retângulo e a construção da revolução desse retângulo forma o tal do cilindro. Cilindro esse, aonde a base do retângulo, ela gera o raio da base do cilindro. Aliás, base essa, uma circunferência. A altura do retângulo também forma a altura do cilindro. Então, voltando, eu tenho um retângulo, um eixo, giro esse retângulo, a base forma o raio desse cilindro, a altura do retângulo forma a altura do cilindro. Junto com isso, também posso perceber que posso construir aqui o volume, a definição de volume desse cilindro. Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura, portanto, πr² vezes h, área da circunferência, vezes a altura, sendo r o raio, h a altura do cilindro. A obtenção da área lateral do cilindro. Repara que eu tenho um cilindro com um determinado raio, uma determinada altura, um cilindro como esse aqui. Esse cilindro, a minha ideia agora é encontrar a área lateral desse cilindro. Vou imaginar que eu tivesse uma tesoura e cortasse esse cilindro dessa maneira. Quando eu corto o cilindro dessa maneira, a figura que aparece é a figura de um retângulo. Tal qual o retângulo que apareceu aqui. Com um detalhe técnico, quer dizer, quando eu fiz o corte do cilindro, quando eu cortei o cilindro, antes a base do cilindro era uma base circular. Ou seja, o perímetro ou comprimento desse cilindro era 2πr. Quando eu corto, o comprimento continua sendo 2πr. Só que ele agora, por ser retângulo, ele vai fazer parte da base desse retângulo. Beleza? Então, repara. O comprimento da circunferência da base do cilindro vira a base desse retângulo. Então, eu posso afirmar que a base desse retângulo é 2πr. A altura do cilindro vai ser a altura do retângulo. Então, a área lateral, a área da parte lateral do cilindro, correto? Ele vai ser base vezes altura. Portanto, 2πrH. Temos a área lateral, então, como sendo 2πrH. Bom, a área da base seria a área dessa circunferência. A área dessa circunferência, πr². E o que seria a área total? A área total seria a área lateral, mais a área da base multiplicada por 2, uma vez que eu tenho a base e tenho o topo. Então, a área total seria 2πrH, área lateral, mais 2 vezes πr², ou seja, 2 vezes a área da base. Se você perceber, eu tenho 2πr em evidência. Então, vou pôr. Sobra no primeiro o H, e no segundo vai sobrar o quê? O R. Dando como fórmula que a área total é 2πrH mais R. E no segundo vai sobrar o o Halle. Eu tenho 2 менее 6 وب feastérias. Então, eu vou atar com a sua área. Eu tenho le especial.